Tu achou que essa uva era passa? É porque, vamos falar a verdade, as manias de ter uva passa no Natal. Tu gosta de uva passa? Mas meu Deus do céu, porque tem gente que tem tara com uva passa. É uma invocação. Mas enfia do uva passa em tudo que é lugar. Eu acho que uva passa é uma coisa meio... Meu Deus do céu. Uva passa, se tu notar, é um troço tão uva passa. Ah, vamos botar uva passa no panetônimo. Uva passa no arroz. Uva passa é tão... É uma coisa que... Uva passa é tipo o marrone, né? Tipo... Não tem voz ativa. Não, é tão... Se tirar o marrone do Bruno... Não muda nada. Não muda nada. Uva passa, eu não gosto muito, não parece. Uva passa parece muito que, sei lá, que tu tá chupando a pinta do Eddie Johnson. É um troço que não diz a que veio. Eu sou contra a uva passa. Mas a uva passa é um inimigo ainda, não é dos piores, né? Porque a uva passa tu pode ver, né? E aí tu tira a uva passa. A uva vem e passa, né? Por isso... Ah, é por isso que a uva passa. Tô aqui, passou. Aí tu olha e passa. Mas tu tem um intelecto muito diferenciado, né? É, que eu tenho informação... Tu lê bastante? Lê como? Tipo, o que tu mais lê? Ah, eu leio O Pequeno Príncipe. Isso é resposta pronta já, né? Todo mundo já leu. O Pequeno Príncipe. Eu li isso aí também. É verdade. Eu li coisas... Simões Lopes Neto. Ai, do Neto. Do Lucas Neto. É o primo dele, né? Simões Lopes Neto, né? Eu li muito, né, Tchê? Parabéns, viu? E eu sou formado na Fabagura também, né? Na quem? Faculdade de Bagualogia do Uruguaiano, né? Então ali... Eu vi que tinha coisa aí. Eu me formei. Eu não sou só um rostinho bonitinho. Não. Muita gente pensa... Ah, eu sou um rostinho... Não, não, não. Dá pra ver. Eu olho pra ti. Eu fiz todas as cadeiras, né? Inclusive fiz dois mochinhos em uma mesinha de centro, lembra? Ai, que... Eu fiz cálculo um, cálculo dois... Até cálculo renal eu fiz. Ah, e qual foi o mais difícil? O renal. Porque pegou na pleura. Ah, tem coisa pior que eu vou passar pra ti? Maçã na maionese, porque é um troço que não precisa existir. Pra que a maçã... É um troço tão... Por que que é... Esse sim, esse é o inimigo oculto. É o... Exato. Que tu só te dá conta na primeira bocada. É isso. Eu não sei de onde é que tiraram. O que que aconteceu? O que que inventaram? Quem é que pensou? Hum... Essa batata aqui... Tá faltando uma... É maçã. De onde é que tiraram? Que link foi esse que inventaram maçã na maionese? Eu não sei. Eu tenho várias teorias de maçã na maionese. É um troço que não faz sentido pra mim. Porque quem nunca pegou, assim, um colherão grandão, foi lá, encheu a colher e vral no prato. Pensou, vou dar ele na maionese. Aí pegou o garfo, abriu a boca e do nada a maçã te ataca. É um troço que não faz sentido. Eu tenho pra mim... Eu e a minha amiga Bruna, que eu estava falando, a gente tem uma teoria muito boa sobre isso, assim. Que é uma coisa de... A gente tem pra nós, assim, a Eva. Sabe a Eva? Sofre. Tu que... Não a... Tu que... Tu que é uma pessoa mais experiente, mais assim... Ah, do Adão? Do Adão. Isso. A gente... É, eu não sou dessa época, mas... Não, mas conheceu... Sim. De nome. De nome. A gente tem, assim, uma teoria que a gente estuda muito, eu e a Bruna junto, nos intervalos da Imagino vocês duas isso aí. E a gente tem uma teoria que a Eva, ela nem caiu em tentação no paraíso com a maçã. Não? Não. Foi a cobra que fez uma maionese... E botou a maçã. Pra ver qual é que é. Quer dizer, é maldade desde o começo, entendeu? É um troço que não faz... Ah, quer dizer que, então, a procedência da maionese na maçã vem da Eva. Vem da Eva. Da cobra do Adão. Provavelmente.